Os servidores efetivos do Tribunal de Justiça tem agora a oportunidade de progredirem na carreira. A partir do dia 1º de julho, os interessados devem requerer a participação no processo de promoção. E para isso, precisam comprovar o cumprimento do estágio probatório e não ter participado nos últimos dois anos de processo para elevação do cargo. A iniciativa de valorização do profissional segue até o dia 30 de junho, data para entrega dos documentos e do pedido de requerimento no protocolo geral do Tribunal de Justiça.